15 de janeiro, fase como falaste, segundo Samuel 7, 25. As promessas de Deus nunca foram dadas com o propósito de serem deixadas de lado. Deus tensionava que suas promessas fossem utilizadas. O ouro de Deus não é o dinheiro do avarento, mas é cunhado para que com ele sejam feitas trocas. Nada agrada mais nosso Senhor do que ver suas promessas em circulação. Ele tem prazer em ver seus filhos trazendo-as diante dele e dizendo, Senhor, fase como falaste. Glorificamos a Deus quando lhe suplicamos que cumpra suas promessas. Você pensa que Deus ficará de algum modo mais pobre por dar-lhe as riquezas que prometeu? Você imagina que ele ficará menos santo após dar santidade a você? Imagina que ele ficará menos puro após limpá-lo de seus pecados? Ele disse, Vim depois e arrasoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, 18. A fé toma posse da promessa do perdão. Ela não se demora dizendo, Esta é uma promessa preciosa, mas eu me pergunto se é verdadeira. Pelo contrário, a fé se dirige diretamente ao trono da graça e reivindica, Senhor, aqui está a promessa, Faze como falaste. Nosso Senhor responde, Faça-se contigo como queres. Mateus 15, 28. Quando o crente compreende uma promessa, se ele não a leva até Deus, desonra-o. Mas quando ele se apressa ao trono da graça e clama, Senhor, não tenho nada a meu favor, exceto isto, o Senhor falou. Então seu desejo estará garantido. Nosso banqueiro celestial se deleita em pagar suas próprias notas promissórias. Não deixe a promessa enferrujar-se, desembainhe a promessa e use-a com santa intrepidez. Não pense que Deus ficará irritado por sua persistência em relembrá-lo de suas promessas. Ele ama ouvir o clamor de almas necessitadas. Ele se deleita em conceder favores. Ele está mais disposto a ouvir do que você está disposto a pedir. O sol não se cansa de resplandecer, nem a fonte de jorrar. Faz parte da natureza de Deus o cumprir as suas promessas. Portanto, busque o seu trono imediatamente, dizendo, Faze como falaste. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.